Rápidos e violentos. A câmera de monitoramento, as imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o momento, olha só, em que os ladrões chegam até o posto. Dois homens descem do veículo, já agredindo e rendendo os funcionários, rapidamente vão para dentro da agência, pegam a maleta ali na frente mesmo ainda do posto e já fogem, saindo inclusive com o carro de ré para a rodovia. Novamente a imagem a gente vê eles chegando, agredindo o funcionário do posto, pegam a maleta rapidamente e saem em disparada para a rodovia. Não há informações até agora de quem seriam esses criminosos. Em rondas realizadas pela região, a polícia conseguiu localizar o carro que foi usado durante a ação.